Hoje eu estou realizando um sonho, acho que todos os torcedores do Ceará um dia tem um sonho de ser presidente do Ceará e comigo não foi diferente, um torcedor de arquibancada, poder ter entrado no clube e poder ter ajudado o seu clube a crescer. Fico muito feliz nesse momento, irei colocar em prática aquilo que eu propus na minha campanha, que são os três pilares, a união, a comunicação e a transparência. Então, quero contar com o apoio de todo o torcedor, quero contar com o apoio de todos que possamos juntos conseguir os nossos objetivos ao longo dessa gestão. Eu vou dar um recado para quem não conhece o João Paulo, o João Paulo é um torcedor do Ceará de arquibancada, que hoje está realizando um sonho de se tornar presidente dessa grande instituição. Peço o apoio do torcedor para que possamos juntos conseguir os nossos objetivos.